Senhor deputado Rogério Marinho, secretário da Previdência e do Trabalho. Podia ser ministro, mas acabou sendo secretário, porque a secretaria é a cova do ministério. Nós tínhamos que ter um ministério mesmo, do trabalho, para defender o trabalhador. O Brasil é digno disso, desde Getúlio Vargas reconheceu o direito do povo trabalhador brasileiro. Mas nós temos uma secretaria. A secretaria é uma espécie de coveira, não Vossa Excelência, é claro. Mas a secretaria, pensada pelo governo Bolsonaro, é uma cova, para ser o coveiro do Ministério do Trabalho que existia. E também da Previdência. Por isso, a reforma da Previdência tirou tantos direitos e o Paulo Guedes já prepara a privatização da Previdência. E essa medida provisória que veio agora ajuda nesse sentido, porque vai ser menos recurso na Previdência Social, e aí ele vai dizer que ela é inviável e que tem que vir a capitalização. Então, Vossa Excelência, tem a fala mansa, mas tem a mão pesada do mercado contra os trabalhadores e o povo. Então, o que os trabalhadores fizeram? Primeiro, adquiriram os juízes pernientes, porque nem os escravos tinham esse direito. E foi a chamada tomada de consciência que começamos a organizar os nossos instrumentos de defesa. Os sindicatos, as centrais sindicais, a Justiça do Trabalho, as leis, a CLT, etc, etc. E o que vem estes, desses discursos, querem acabar com tudo isto? Está aí na proposta de vocês. Enfraquecimento do sindicato, acabar com a estrutura sindical, acabaram com o Ministério do Trabalho, querem acabar com a Justiça do Trabalho, tudo com a justificativa. Nós não acreditamos nisso. E não só não acreditamos porque vem com esse discurso, mas porque as iniciativas que fizeram ao longo destes discursos dos governos não resolveu estes problemas. No debate que tem que ser feito sobre temas tão relevantes quanto esses. Nós estamos extinguindo direitos. O que se propõe aqui nessa medida provisória é extinção de direitos. Direitos que estão na Constituição Federal. Mas aí encontraram um jeitinho de não mexer na Constituição e, ao mesmo tempo, fragilizar ou até extinguir os direitos que estão inscritos aqui na Constituição. Obrigado, presidente. Eu queria muito que o nosso colega deputado Rogério Corrêa estivesse correto em relação à revogação da CLT. Acho que é um caminho que nós deveríamos seguir, sim, senhor secretário. Aliás, tive o prazer de ser colega do deputado Rogério Corrêa na Comissão do Trabalho. E o que a gente mais fazia na Comissão do Trabalho é aprovar a regulamentação inútil de profissão. É basicamente voltar para o tempo medieval das corporações de ofício e fazer com que a pessoa, o indivíduo, só tivesse a liberdade de exercer uma profissão se ele tivesse uma chancela de um grupo de meia dúzia, que nem se pode chamar de burocratas porque a burocracia surgiu pós o período medieval, mas meia dúzia de líderes de corporações que davam ou não a chancela para você exercer determinada profissão. E tanto é prova de que você ter um monte de deveres trabalhistas não gera maior renda ou maior garantia para o trabalhador, que não existe, desde a Revolução Industrial, histórico de fluxo migratório de mão de obra de país com regras trabalhistas menos rígidas para país com regras trabalhistas mais rígidas. Você tem um presidente louco aí de um país da América do Norte, aí o topo é tudo, quer fazer um muro para impedir que as pessoas saiam de um país para o outro. Eu pergunto para os parlamentares que fizeram a afirmação em relação aos deveres trabalhistas se o muro é para impedir que os trabalhadores dos Estados Unidos pulem para o México ou se é que é para impedir para os trabalhadores do México irem para os Estados Unidos. Eu nunca vi e não há registro, como eu disse, de mão de obra saindo de país com mais dever trabalhista para país, perdão, com menos dever trabalhista para país com mais dever trabalhista. Justamente porque os que têm menos deveres trabalhistas são aqueles com mais emprego, mais qualidade de vida e melhores condições de trabalho porque com mais liberdade, efetivamente, você tem competição pela mão de obra e não a mão de obra competindo pelo emprego, que é o que existe no Brasil hoje. E é engraçado também registrar que, aliás, mais uma vez, não me canso de saudar o secretário Rogério Marinho pela aprovação da reforma trabalhista, que para mim foi um dos maiores marcos da história desse país. A característica de alguns parlamentares que sempre têm certeza do que vai acontecer. A época da PEC do Teto, relatada pelo nosso colega Darciso Peronde, diziam que seria o fim da saúde e da educação, que todo mundo ia morrer em fila de hospital, que ia acabar, fechar as creches, fechar as universidades, não ia mais ter nada. Era a PEC do Apocalipse, eu lembro. Tinha gente vestida de fantasma e tal e aí ia acabar. É verdade, é a PEC dos cientistas, que os bancos iam explodir. Porque a gente viu a taxa de juros caindo e, no ano subsequente, a aprovação da Lei Orçamentária Anual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias teve um aumento acima da inflação, tanto para a saúde como para a educação, da mesma maneira como a gente fez no orçamento do ano passado. Ou seja, o inverso aconteceu. Da trabalhista, a gente ia revogar a Lei Áurea e legalizar o trabalho escravo. O Rogério Marinho estava querendo fazer com que as pessoas trabalhassem na base da chibata, eles para o tronco, para a senzala, voltar para o tempo da casa grande. E o que a gente observou, na verdade, foi uma retomada do emprego, aliás, com a criação, nos últimos tempos, de 1,1 milhão de empregos nos últimos anos. Da Previdência também, a previsão era de que Velhinho ia sair se matando, se suicidando, que era o fim da aposentadoria, que o governo queria passar tudo para os bancos. Mais uma vez que a gente observou queda na taxa de juros, que significa menos dinheiro para os banqueiros. O brasileiro nunca pagou tão pouco do seu dinheiro público para os bancos, que os juros estão abaixo. E quem aqui discursa muito contra banqueiro, fez parte do governo que mais pagou para banco. O que é engraçado pensar, que mais pagou dinheiro público para banco via título de Tesouro Direto, que mais deu rentabilidade segura, sem risco, de 15% e 16% para banco. E vem aqui dizer que é contra banco. Mas, ao mesmo tempo, esquece tudo o que aconteceu durante os últimos tempos. Ou seja, eu cheguei à conclusão que tem parlamentar que é vidente com Alzheimer. Sabe tudo o que vai acontecer nos próximos quatro anos, mas esquece o que aconteceu nos últimos 13. Esquece como deixou a inflação de 18% para os alimentos, puxando principalmente para os mais pobres. Esquece como deixou a taxa de desemprego de 13 milhões, que é justamente o que a gente busca combater hoje. Esquece que deixou taxa de juros de dois dígitos para a gente combater também, financiando mais os mais bancos. Esquece que deixou um monte de renúncia fiscal e juros subsidiados para empresário corrupto. Então, também faz discurso contra empresário. Mas, quando era governo, era juros subsidiado e era renúncia fiscal. E era dinheiro do imposto do mais pobre indo para o mais rico. Era programa de transferência de renda direto. Transferência de renda do pobre, pagando imposto no consumo, para o mais rico via juros subsidiado e vira renúncia fiscal, que agora a gente tem que consertar e que agora a gente tem que combater. Então, eu parabenizo Rogério Marinho pela iniciativa, trabalho do relator, do Cristino Auro, trabalho do presidente. E, para utilizar o pouco de tempo que ainda me resta, pedir para que seja cuidadosamente analisada as emendas que fiz, justamente para promover o microcrédito, justamente para ajudar o microempreendedor, essa pessoa que o Rogério Marinho deu como exemplo, que sai à rua, vai vender o bolo na porta da universidade, vai vender a água no meio do trânsito. Que a gente sabe muito bem que esse pequeno empreendedor, e, aliás, os dados que a gente tem de microcrédito, é que mais de 80% são mulheres e complementam a renda da casa. Então, é uma pauta também que contribui para o empoderamento feminino, que alguns aqui dizem que é pauta dos seus mandatos, mas não parece na prática, e também para a diminuição da desigualdade social, que é justamente por meio do microcrédito que, principalmente, instituições financeiras têm a possibilidade, e o mais pobre tem a possibilidade de ter acesso a crédito mais barato, empreender, gerar emprego e renda para si e sair da miséria, que parece ser a agenda de alguns aqui, apesar do discurso contrário. E para você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui, pela Letiura Record, como um grupo de desajustados, Derrubou a Presidente, MBL, A Origem, está disponível em todas as livrarias pelo país, um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo, está muito legal, muito divertido, um sucesso de críticas, e se você quer comprar online, loja.mbl.org.br, já está lá, já está disponível, para você que quiser, é isso aí, compre um livro que está muito barulho.